Uma boate não é lugar pra uma festa de casamento. Meus lindos, vocês precisam se entender. Não anda dessa carruagem, não sai cerimônia nenhuma. Tom, apronta mais uma. Eu não pude evitar de ouvir a discussão. Meu escritório aqui do lado, parede com parede, sabe como é. Mas o que o senhor pensa que tá fazendo aqui? Visita de cortesia. Eu trouxe uns cartões. E Verônica perde as estribeiras. De vosso, meu escritório aqui do lado. Se precisar, não vão precisar, porque sequer casaram. Se casarem, não vai durar muito tempo, porque quando começa assim, não é? Olha, saiba daqui. Sai da minha sala, por favor. Foi um prazer. Luz do Sol